A reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nanuque teve como finalidade principal realizar a CPI e julgar o processo administrativo para apuração de possíveis irregularidades que foram denunciadas através do ofício 001-2015. A denúncia foi realizada pelo vereador Rivaldo Monteiro da Silva, que devido às normas do regimento estava impedido do direito de votação que decidiria a cassação ou não do prefeito municipal Ramon Ferraz Miranda. No lugar do vereador denunciante Rivaldo Monteiro da Silva, foi convocado o suplente Marcelo Félix para participar da sessão. Na denúncia, o vereador relatou que a folha de pagamento do IPASMUM estava acima do limite permitido e os repasses não têm sido feitos de forma correta e que nem a parcela patronal nem a funcional têm andado dentro do limite. Para a leitura dos fatos denunciados, foi designado o vereador José Ottoni Pinto. O advogado do prefeito municipal interrompeu várias vezes a sessão para questionar os quesitos apresentados no processo. Agora eu queria saber como é que eu vou proferir a minha defesa sem estar com esses quesitos em mãos para poder explicar para quem vai julgar o caso nesse caso dos vereadores. Se vai nos ser concedido antes da nossa fala a quesitação ou se vai ser depois? Porque eu não tenho como fazer defesa alguma sem estar com os quesitos na mão. Como é que eu vou explicar isso para os vereadores? O senhor já tem em mãos esses quesitos, doutor? O senhor já tem em mãos os quesitos? Então vão ser aqueles quesitos? Sim, sim. Então nesse momento eu gostaria de pedir a palavra pela ordem e com relação a essa questão da quesitação. A presidente da mesa franqueou a palavra aos vereadores componentes do plenário que em sua maioria não utilizaram a palavra. Não, não vou usar a palavra. Não vou usar a palavra. Dizer para a população que o município de Nanuque, a administração municipal está bem, estaria aqui nós chamando a população de boba. Também usou a palavra o vereador Odilon Mendes de Cavalho Júlios. O meu julgamento aqui, ele tem que ser com o que eu tenho de papel. Se algum de vocês chegar aqui e me provar que o prefeito desviou um dinheiro público do Pasmo, que o prefeito está devendo o funcional e que não tem um acerto de conta no Ministério Público sobre o patronal. Se alguém me apresentar algum papel, eu voto para a cassação dele. Após uma pausa para o café, os trabalhos foram retomados. E foi a vez da defesa usar a palavra. Dentro desse calhamaço que aqui está, não foi encontrada uma única irregularidade com relação às duas denúncias feitas na exordial deste processo. Vamos à denúncia. Bem linda pelo vereador Odilon. Ficou evidente que o governo municipal não está com os repasses mensais do Pasmo e patronal e funcional em dia. Aqui vale abrir um parêntese. Vale abrir um parêntese. Por que em estado aqui estar enquanto testemunha o presidente do Pasmo disse com letras garrafais que o patrão obreiro está quitado. Disse com letras garrafais que está nos anais daquele processo. Disse com letras garrafais que o patronal ainda há que ter um encontro de contas. Porque há dúvidas se realmente, se realmente houve pagamento a maior ou a menor. Tudo isso sobre a chancela do órgão do Ministério Público. Não sou eu quem estou falando isso. Não são palavras ao vento. Sobre a batuta do Ministério Público. Sobre a sua chancela. O órgão talvez mais respeitado deste país. Eu fico muito à vontade, senhores, senhoras, excelências, vereadores, juízes naturais deste caso. Que não temos o menor indício de infração político-administrativa. E peço a vossas excelências, então, que votem não a todos os quesitos. Estou finalizando a minha fala. Por várias vezes, a presidente da sessão teve que conter o ânimo exaltado de alguns dos presentes na plateia. Quem não obedecer a ordem dada ao plenário, pode colocar, por gentileza, pode conduzi-lo até lá fora. Finalmente, depois de quase quatro horas de sessão, foi aberta a votação, que foi feita nominalmente e lidos cada um dos quesitos. Os vereadores foram colocando suas posições no primeiro quesito. Nove vereadores votaram não e apenas três disseram sim. No segundo quesito, também a votação ficou em nove a três, favoravelmente ao prefeito municipal. No terceiro quesito, novamente foram nove votos contra três, favoráveis ao prefeito municipal. No quarto quesito, o número de votos favoráveis e contra se repetiu e, novamente, ficou em nove a três. No quinto e último quesito, a tendência de votação teve continuidade e permaneceu a votação dos nove votos contra a cassação e três a favor. Após o resultado, o prefeito municipal fez um balanço de tudo o que aconteceu nessa sessão extraordinária. Foi comprovado por mais de quatro mil folhas, por mais de doze volumes de processo que foi levantado, que não houve infração política e administrativa. Toda e qualquer denúncia tem que ser apurada, não condena a oposição, mas que ele realmente venha com fatos reais, que não levante inverdades. Mas estamos aqui para responder a todos de uma forma democrática, participativa, para mostrar ao povo. O advogado do prefeito municipal, doutor Tadeu Barbeirinho, do Rios, também analisou a reunião que, para ele, fez plena justiça com a votação favorável ao prefeito municipal. O que nós lemos, nós fizemos a leitura, nós lemos, mais de quatro mil páginas. Dentro dessas quatro mil páginas e doze volumes, não vimos absolutamente nada, com tranquilidade e consciência, que nós falamos para a população de Nanuque, qualquer indício de infração política e administrativa. Nós temos que ter em mente, que embora seja um julgamento político, nós temos que ter em mente, que o que está sendo julgado aqui são infrações políticas e administrativas, não o mandato do prefeito. Os vereadores favoráveis e contra a cassação do prefeito municipal também expressaram sua opinião sobre o resultado final da sessão extraordinária da CPI. Representando a população que clama por essa mudança, os atos, ora praticado para o prefeito, ora praticado pelo prefeito, são cinco itens. E em todos os itens houve negligência. Então eu voltei com a minha consciência e com a vontade popular, a vontade daquelas pessoas mais humildes, que precisam dos serviços essenciais do município, que ora não está sendo oferecido. Não vem disso de incriminar o prefeito. Então, a minha posição foi não. E todos os colegas, nós fomos, pela primeira experiência, passar por isso aí, foi um sucesso. Porque não podemos incriminar a pessoa, se a gente realmente não merece ser incriminado. Cumpri meu papel de vereador, onde o fiscalizador tem que denunciar e tem que cumprir sua função. Acredito que o plenário é soberano e a gente tem que aceitar a decisão do plenário. A presidente da Câmara fez um balanço da reunião extraordinária e falou da forma sensata e correta em que transcorreu a sessão extraordinária. Uma comissão instaurada nesta casa, investigando algumas denúncias que chegaram até a nós. E a maioria dos vereadores, após ter investigado, tem ali na mesa 12 pastas, onde contém mais de 4 mil páginas. Fizeram uma investigação minuciosa. Entenderam que não havia motivo para caçar o prefeito.